Sua Disney Mas o que é isso que você tá aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso Bora assistir mais um vídeo do canal do Muka Moriçoca E hoje é o Cantadas em Fadonhas número 91 Bora lá E ó, o microfone é novo Headset já tá desligado já Mas deixa eu voltar aqui já Esse cara tá de muito curto, passa pra mim que eu aceito Que isso? Eu tava ficando com minha amiga Tem certeza que não é um cara parecido? É ele E hoje pela segunda vez na cidade de Picos Aqui no Piauí Direto no Picos Geek Show Nossa senhora Os moleques são tudo uma desgraça Meu amigo do céu Já tô vendo que esse cantado vai ser triste, filho Engajamento, ó Eu gostaria que você Vocês moças Dizessem pra mim de uma característica dos rapazes aqui no Piauí Aqui no Piauí Aqui no Piauí Uma desgraça Nossa Ela é meio cega Ela não enxerga direito Característico Com certeza Eu tentei E nem um presta Ai Mulherenga comigo mesmo Mulherenga comigo mesmo Mulherengos Que não prestam Venham pra uma desgraça Os rapazes Ó Ó Ó a cara das miséria Meu Deus Ah Ah Os dois últimos Tava bom Tava adequado Picos do Piauí São boa É, isso é virgem Tudo talarica, rapaz Elas são cheirosas Boa Esse São pior que Chico Moeda Elas Ah, tá aí Eu sou a miséria Você atacou Chico Moedas, rapaz Um homem íntegro Mais ou menos Um homem verdadeiro Não atacou Chico Moedas Vira o meu lado direito Elas Cheirosas Calaricas Chicas Moedas As meninas Boa Bonita Data Data Bonita Bonita Primeiramente Mostra o seu cartaz aqui Adequada Eu sou virgem Hashtag sou bevei Você é bevei Pior que sou Como é seu nome? Liel Como é seu nome? Tainara Meu Deus do céu Tainara Você era o mais desabelezado Do Trato Feito Trato Feito Muito bom Por isso que é bevei Você preferia Pro seu primeiro beijo Uma pessoa Um pouco mais experiente Ou alguém que nunca beijou também Mulher É uma experiente que ensina, né? Empolgante A cara da menina, velho São bonitos O único bonito é meu boizinho ali, ó Oxê, como é que fica a minha situação? Mas hoje você tá querendo o outro, é isso? Não, eu tô querendo ele ali, ó E por que subiu aqui, então? O negócio é de campada Parabéns Sabóia Parabéns, meu querido Cara, parabéns, meu querido Você falou tudo Você falou Se você não quer beijar Se você não quer participar do outro programa Por que você subiu aí? Sua desgraça Porra Qual o meu nome do seu boizinho? Samuel Deixa eu perguntar o outro pro Samuel Pera aí Vocês estão namorando? Tá Faz quanto tempo? Aí, mano, com moral Por que você vai subir na mão? Vai daí, seu virgem Deve nem transar Seu virgem Aí, ó Virgem Virgem Vocês querem que a gente suba aqui ou não? Não, não, não Vai daí, ó Virgem Agora vai Agora vai Não, você não pode escolher Tem carinha de virgem, mas Faça só cantar Gata, somos dois bebês Vamos tirar nossas virgindades bucais Se o sol me ouvisse É, levou sim, pô Todo mundo já passou por isso Você tá nervoso? Eu não Não, só porque eu gaguejei um pouquinho Eu tenho a língua enrolada Vai ele Vamos lá Vamos desenrolar essa língua Vai Se o sol me ouvisse Ele ficaria impressionado Olha na cara dela, porra Entende porra nenhuma E aí, você acha que essa campanha Merece Merece nada, mano Não, 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 minha filha Não perde com ele, não É com você Seninho na boca Não, 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 não Não gravou Não gravou Vocês tão achando que não gravou? Provavelmente não foi Porque ele não grava nada Você pode dar outro seninho Só pro pessoal Vai também gravar pra cá Uma miséria dessa Eu não ia não Se quiser sim, mano Se quiser sim, mano Vamos aí, ó, seu otário Três, dois, um Vai, no Dix Cala a boca aí, me beija, amor Cala a boca aí, me beija, amor Cala a boca aí, me beija, amor O que eles estão chamando ali? Pedrinho, meu nome Você já conhecia o Pedrinho também? Não, não Não conhecia não Vai conhecer melhor agora É, vamos ver, né? Provavelmente vai dar um fone Tem um amigo meu Que tá aniversariando aqui na plateia O nome dele é Ash Mas é registrado mesmo É Ash Só que ele levou um pé na bunda Tá com uma semana da namorada Então eu queria que todo mundo Cantasse parabéns pra ele aqui agora Vai lá, dá um abraço pro seu amigo Puxa parabéns pra ele Peça uns trapalhão Ah, cara do miserável Mano, namorou, velho Meu amigo querido Parabéns, menino Feliz e meus carabéns Nos dê vida Não, tá bom, tá bom Quer não, você lia com a namorada? Tem cada amigo falso Mano, mano Esse moleque namorava, velho Ó a cara... Não, não, não Vamos ver, vamos ver Terminei, faz... Ó a cara... Ó a cara dessa misera, velho Eu tô solteiro, cara Eu não sou bonito Já falei, não sou bonito Não sou bonito Mas ó a cara desse... Desse cão Ó a cara desse... Ó, mulheres O que esse maluco tem Que eu não tenho É isso que eu quero saber Eu tô meio em dúvida Né, eu tô meio... Eu tô errado em alguma coisa? Sei lá Não sei Não sei Pô, mano A cara desse cara A lata desse cara Meu parceiro Por quê? Ah, ele conta até os dias, velho Quando o cara toma chifre Ele conta até os dias Mora no Rio de Janeiro Mora no Rio de Janeiro Mano É... Web namoro, velho Ah, tem que ser muito burro, velho Tem que ser corno, velho Agora vamos partir com a faca, né? Pô Esse moleque, ele é... Então vamos lá Começou bem Vamos ver se vai desenrolar agora na cantada, né? Letícia Eu não sou o Bender do Futurama Mas agora eu entendi O significado de beleza E agora eu saquei Quem é a mulher da minha vida Se você aceitar me beijar Todas as peças se encaixaram Ah, não Nunca assisti Eu não entendi o começo, não É o nome do personagem do Futurama E ele tem o meme Agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças Vocês se encaixaram Cara, foi top A melhor faculdade de tecnologia do Brasil É a moral, velho É a moral Eu não aguento mais Eu não aguento mais Domine os softwares As plataformas Já cantada Gostei demais Vamos fora, velho Se esforçou Com certeza Aparenta sim ser um cara legal Legal Abraço Ah, se lascar a porra Um abraço caralho Eu não sei que abraça ela ou não? Nunca O Hudson está estragando Esse quadro Não, não está Não está, velho Olha lá a sua boca, seu velho Olha lá a sua boca Eu tô com o Hudson Eu tô com o Hudson Eu tô com o Hudson Mas se eu abraça ela Eu vou tá traindo eles Você vai ouvir eles, cara Tá bom, vai Eu abraço Seu otário Olha a cara desse miserável A lata dos dois Não mete o microfone na minha boca, não Ai, eu tenho uma conhinha Mete a boca no microfone dele também? Você acha todo mundo bonito? Não Vai dar merda isso Ela está corretíssima É o seguinte, vai ser um duelo de cantadas, tá? Ok Bom, gostei Quer? Vem Gostei Meu Deus do céu É o trio do cão É o trio do cão Porra de vitorioso Eu tava falando uns três Eu não sou mais artifício Mas me beija que eu te mostro espetáculo Eu não entendi nada Não, eu também não Ele fala alguma coisa a ver com o fogo de artigo Tira o pó da boca, porra Eles me beijam Eu não sou fogo de artigo Tira o pó da boca, porra Dá pra Eles me beijam Eu tô suando, porra De tanta vergonha ali, velho Fica ali, você já deu sua cantada É uma batalha, vem cá Oi? Tira a máscara, Miranha Tira Fica aqui do lado dele Ela gostou Ele tá tremendo, coitada Tá tremendo? Tô Tá com frio? Não, tá muito calor Tá tremendo de calor? Sim Mas não é emoção de estar na frente dela Tá bem Alô? Então olhando nos olhos da moça Passa a sua cantada Vitória, eu queria ser Sócrates Mas Sócrates não posso ser Porque Sócrates falava Só quero que nada seja E eu só sei que quero que você Eu entendi, eu já ouvi essa É boa? É boa Ele está bem avaliado na competição Mano, só tem doente Ó, 10 barra, 10 Já deve ser abençoada, né? Vai, já foi essa vez Vai beijar na boca Olha a cara O que eles estão gritando? E Giovana? Jornada É seu nome? Meu nome é Jonas Mas sou conhecido como Montanha-Russa Por que você é conhecido como Montanha-Russa? É porque ela sobe sorrindo E desce gritando Tá ligado? Tá preparado? Gostei Gostei desse vulgo Olha, a mina tá sériana, parceiro Ela tá... Porra Gata, eu não entendo matemática Muito menos ser matemática Mas eu e você Seria a equação perfeita Que que você achou na gata? Bom Foi boa Foi boa Eu quero saber O terceiro lugar Quem ficou em terceiro lugar Aham Me beija Me beija Me beija Me beija Me beija Me beija Agora você não vai falar que é o segundo Você vai falar Quem foi o campeão Dessa batalha de cruzadas Que vai merecer Dessa batalha de desgraça Quem ganhou Jonas ou Célio? Acho que vai ser o... O... O Célio? É O... Do... Da Katsuki Homem-Aranha da Katsuki Você com calor Você sacou a máscara E representou Boa Foi Valendo Boa Boa Sua Disney Ups Mas o que é isso? O que está aparecendo aqui no meu computador Eu não acredito nisso Só mais um cedinho de um segundo Valendo E vai beijar a outra boca E bateu o dente O ano passado Você queria pedir ele em namoro E eu não deixei ele Porque eu não queria casar aqui em cima Certo? Certo Aí você foi e pedi em namoro Mesmo assim Sim E você aceitou? Não Ai Ai meu Deus Ai Ai que porra foi essa Ai meu Deus do céu Ai Ai meu amigo do céu Posso fazer o que? Eu sou lindo e bonito Ai meu Deus E agora você falou que Pô rapaz O que aconteceu aqui Não estou entendendo mais nada Pede em casamento Pede em noivado Meu meu Deus do céu Por que não em casamento? Não quer casar com ela não? Meu amigo do céu O que foi isso? Ai tu me complica Não estou entendendo mais nada Mano Viva seus votos de namoro pra ela então Vai Gata você é de Picos? Não Mas quando eu te vi bateu o calor da peste Quem nunca veio aqui É o calor da peste mesmo Calor da desgraça Eu não gostei da cantada Mas Eu só vou beijar ele Se a música for pra sempre com você Quem souber cantar Entendi Vai Se você me pedir Pra ficar Pra sempre com você Na verdade o que? Eu quero pançar a cantar Você que é vazar andada Passa a minha vida Passa Você escolhe Escolhe Boa boa Gostei Fotógrafo Não entendi Essa aí Fotógrafo A gente veio junto na viagem Mas você sabia que ela Tava querendo A gente ficava Mas não ficam mais Parou 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 Porque ela quer Ela quer Implir Não é o objetivo O futuro mesmo Não dava certo mais não Você tá procurando outras coisas Você tá procurando um futuro melhor Será que dentro do seu peito Não tem coração Você vai voltar comigo e pronto Vai sim Tudo bem então Ela passar a cantada Pra outro rapaz Claro Tudo bem Esse cara tá de muito Com o doce Passa pra mim Que eu aceito Como é seu nome? São suas amigas ali É minha amiga Pera aí Deixa eu ir aí Você é amiga da Yuki né Eu sou amiga dos dois E que que você acha Que tem que acontecer Rapaz eu quero Que ela taque um beijo Bem ali naquele mini de azul Deixa eu abrir um pouco Aqui que tá muito calor Pode abrir o quanto Você que usa Tá ótimo Então vai Olhando pros olhos Da Yuki Passa essa cantada Gata Você não é tigrinho Mas o depositário em você Quanto? O tanto que o Elon Musk Dez centímetros Mas a bagaça tá no bolso E tá gostoso Aceita esse futebol O marolano Ela vai querer Ela vai aceitar só pra Pra cuidar o outro lá Tá certo Tem que aceitar mesmo Um beijo na boca Pô ela beija bem Vendo aqui Ela encaixa um beijo gostoso Bom aí Aí Ceci Eu odeio você Eu odeio você Aí Eu já tô tranquilo Tá na Da nada Beija bem Beija pô Beija bem Ele gostou Ele é um puto Safado cachorro Bia Stark O que você tem a dizer Desse beijo aí Que rolou Rapaz Eu queria que tivesse gravado Mas não gravou Meu celular travou na hora Eu queria que fizesse de novo Tinha gravado Agora tem que ser O serinho de Picos Como é que é o nome mesmo O cara que me falou É o forró beijando Ela grudada em mim Forró pra ser Vou ter que ser Ó Que música que tá bombando hoje Forró aqui Qual que você quer Quentes Você escolhe Desejo de menina Desejo de menina Vocês conhecem? Alguém quer cantar essa música? Cuidado pelo amor de Deus A melhor coisa Você sabe cantar esse forró Desejo de menina Claro É o seguinte É o forró beijando Vocês vão dançar forró E ir beijando é um tempo Entendeu? Eu não sei dançar Mas ele sabe Ele vai te ensinar Você vai começar pelo amor Certeza que ele não sabe Eu vou dar meu jeito aqui Carícias e declarações de amor Caralho, negão Vai dançando Meu corpo já não sabe o que é prazer Que isso? Eu não vi nada de dança aí Alguém viu? Deixa ele ensinar aí Amor, deixa Canta que eu vou ensinar aí Carícias e declarações de amor Vou sentir alguma coisa dura aí, amor É, que isso Os papos Quer cantar outra agora? Nossos copos sobre a mesa Eu não me esqueço Sente ver angosto Que isso, Glória Esse aí, eu tô fudendo Ah Ele tava ficando com minha amiga Pera aí, vem cá Tem certeza que não é um cara parecido? É ele Eu Tentei Não Ele tava ficando a semana passada? Não, ele estava ficando porque tipo Ela demora ir pra casa dela Ela fica no interior Aí depois ela vai pra casa dela E aí ele ia E veio agora ficar com outra menina E ela gosta muito dele Eu esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Você sabe quem é amiga dela? Sei Rapaz Essa paixão foi muito curta Não tentei, cara Não tentei O que você vai falar com sua amiga Você tentou, eu sei Ela é muito melhor que ele, entendeu? E se valorizar mais Ela é a boca, BV Ela é a boca, BV Ela é a boca, BV Babado Babado Muito duro sofrer as consequências Do que você faz, né? Essa foi a PGS aqui em Pico Com certeza, moedas Com certeza É like, é like, é like Pô, esse programa foi bom, hein?